Olá, me chamo Emery Pujoli da Silva e acabo de defender nossa pesquisa de doutorado na Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp, que teve como objetivo a construção de um método de reconhecimento de expressões faciais que são utilizados na Língua de Sinais brasileira, na Libras. Esse método é uma ferramenta para o computador, que vai dizer que tipo de expressão facial está sendo apresentada em um vídeo, por exemplo, se está aparecendo um sorriso. Nós sabemos que é através das expressões faciais que somos capazes de reconhecer emoções, estados fisiológicos como dor e cansaço, e até transmitir informações não verbais, que são fundamentais durante a comunicação entre as pessoas. Na Língua de Sinais, elas têm um papel ainda mais importante, porque elas também transmitem informação gramatical, fazendo com que a mensagem mantenha o seu significado durante toda a sinalização. Para o estudo aprofundado da língua e para a construção de tecnologia assistiva, são necessárias grandes quantidades de dados anotados. Assim, um sistema capaz de anotar e reconhecer as expressões faciais automaticamente pode facilitar e impulsionar outros estudos. E é aqui que entra o nosso modelo. Nós exploramos as expressões faciais linguísticas através de um modelo comportamental de unidades da face, que é baseado na ação dos músculos faciais. E na fase de reconhecimento, nós construímos uma modelagem aplicando algoritmos de redes neurais profundas para aprender a enxergar as expressões faciais, resultando na anotação automática de vídeos em libras. A saída do método é um arquivo de texto que pode ser transformado e lido por diversas ferramentas de anotação de vídeo. Nosso método encontrou mais de 77% de acerto ao reconhecer as expressões da libras em vídeos e mais de 60% de acerto ao classificar as funções linguísticas da libras a partir das expressões faciais previamente reconhecidas.